que vai fazer um contato com o ex-governador Orlando Pessuti aqui no nosso show da manhã. Exato, Luz, trazendo aqui as informações, está na lei com a gente o ex-governador Orlando Pessuti, sempre na sua participação aqui, comentando sobre política, sobre outros temas, ele que é um conhecedor da política do Paraná, de todo o Brasil, foi deputado, foi ex-governador aqui do Paraná, foi governador aqui do estado do Paraná, vice-governador, além de outras funções aí que assumiu. E até aproveitando aqui já a participação do Pessuti, hoje é uma data importante, o Pessuti, ele decora, ele lembra de muitas datas, e hoje é uma data especial que completam 40 anos da chegada do Pessuti nessa região aí de Ivaiporã, e acho que é um dos motivos da sua participação aqui com a gente. Pessuti, bom dia! Bom dia, amigo Berimbau, é o Lúcio que está comandando o show da manhã, né? Isso! Um abraço a você, Lúcio, ao Servinho, a todos os amigos da Rádio Nova Era, um abraço especial ao nosso grande vereador, o Valdinei, o Ti, nosso grande Ti, que esteve conosco esses dias aqui em Curitiba, né? E hoje a partir de Curitiba, Berimbau, a gente ligou para bater um papo rapidinho contigo e com os ouvintes da Rádio Nova Era, porque realmente é uma data muito especial nesta minha vida. Eu tenho 66 anos, nasci na querida Califórnia em 53, e em fevereiro, final de janeiro, começo de fevereiro de 58, me mudei para o então distrito de Jardim Alegre, que na época ainda era município de Manuel Ribas, em 58. Depois, em 71, fui para Curitiba estudar o segundo grau no Colégio Estadual do Paraná e fazer o curso de veterinária, medicina veterinária, na Universidade Federal do Paraná. E justamente no 9 de agosto de 1979, portanto há 40 anos atrás, eu chegava na cidade de Ivaiporã para residir e para trabalhar em Ivaiporavim, para trabalhar como médico veterinário da Acarpa Emater Secretaria da Agricultura. Então, eu quero, rememorando esta data, celebrar esses 40 anos de amizade e convivência com a cidade de Ivaiporã e, por extensão, com todo o nosso centro do Paraná, região central, Vale do Ivaí, porque foi graças a essa nossa vinda para o Vale do Ivaí, para a nossa cidade de Ivaiporã, graças ao nosso trabalho na Acarpa Emater, que nós estruturamos não só a nossa vida profissional de médico veterinário extensionista rural da Acarpa Emater, mas estruturamos também a nossa vida familiar, né? Logo em seguida, em 1980, eu me casei com a Regina, nasceram os meus filhos e, por aí também, a gente foi estruturando toda a militância política partidária e estruturamos a nossa participação no processo eleitoral já em 82, você veja, 3 anos depois da minha chegada, já estava em condições para disputar uma eleição e disputei como deputado estadual e fui eleito. Então, esta minha chegada, esta minha volta para o Vale do Ivaí, região central do Paraná, para a cidade de Ivaiporã, foi muito importante e eu celebro com alegria no dia de hoje, dentro desses meus 66 anos de vida, celebro 40 anos na cidade de Ivaiporã, 40 anos de retorno ao Vale do Ivaí. Um abraço a todos os meus amigos do Vale do Ivaí, da região central, da região centro do Paraná, que me ajudaram nesta caminhada ao longo dos 40 anos de vida pública que tenho, já que ingressei como funcionário da Acarpa no dia 8 de agosto de 79 e já no dia 9 de agosto, um dia depois, já estava no batente, trabalhando aí em Ivaiporã, Jardim Alegre, Manuel Ribas, Borrazópolis, São João, Lunadel, enfim, a todos os municípios aí do Vale do Ivaí. É uma alegria poder celebrar esses 40 anos junto com vocês, do nosso querido Vale do Ivaí, centro do Paraná. Agora, nessa história de vida pública do PSUIT, nós tivemos muitas conquistas, muitas realizações, muitos sonhos que foram realizados não só para Ivaiporã, mas para a região. Entre eles está a transformação da Companhia da Polícia Militar de Ivaiporã em Companhia Independente, praticamente um batalhão à Polícia Militar de Ivaiporã, que comanda 14 municípios aqui da região. Estou lembrando da polícia, dessa conquista, da Polícia Militar, que nós temos 165 anos da Polícia Militar sendo comemorado. E a Polícia Militar está de parabéns, não é, PSUIT? Com certeza, Berimbau, você lembra bem, hoje, dia 9 de agosto, também, o aniversário da nossa querida e gloriosa Polícia Militar do Paraná, que ao lado do Bombeiro Militar, que ao lado dos policiais civis, que ao lado da Polícia Científica, ao lado do nosso Exército Brasileiro, ao lado dos nossos guardas municipais, faz todo um trabalho de segurança em favor da população. E eu tenho, assim, um carinho, uma gratidão muito grande pela Polícia Militar do nosso Estado do Paraná. Como governador, a gente pôde fazer, sim, uma reestruturação, né? Transformamos pelotões em nossa região, de pelotões para companhias dependentes. Transformamos companhias dependentes, como era a de Ivaiporã e a de Arapongas, em companhias independentes. Criamos e estruturamos subgrupamentos de bombeiro e estruturamos grupamentos do corpo de bombeiro. Fizemos tudo aquilo que foi possível fazer em favor da segurança pública do nosso Estado do Paraná. E hoje a Polícia Militar comemora 165 anos. Eu quero felicitar a todos que integram a Polícia Militar, desde o soldado mais humilde da nossa, mais humilde cidade do Estado do Paraná, do nosso Vale do Ivaí, até o Coronel Comandante, hoje o Coronel Péricles, e a todos os demais que já comandaram a Polícia Militar no Estado do Paraná e em nossa região. Um abraço muito especial ao Boeing, que hoje comanda a Polícia Militar a partir da Companhia Independente Ivaiporã. São 165 anos e eu quero aproveitar para celebrar tudo aquilo que fizemos em favor da segurança pública, comemorar e celebrar tudo aquilo que fizemos em favor da Polícia Militar e parabenizar a Polícia Militar do Paraná pelos seus 165 anos de magnífico trabalho feito em favor da nossa população, Berimbau. Exato, Pessoa. Uma outra informação, Pessoa, que ontem a gente estava comentando sobre um programa, um projeto, uma proposta lançada pelo governo que é o Voe Paraná. Voe Paraná. Que nós teremos linhas aéreas pelo Estado do Paraná. Até fala aqui que o Estado terá a maior malha aeroviária do Brasil, algo nesse sentido. Mas o Pessoa que fazia uma observação, até na matéria que nós publicamos, que a região de Ivaiporã, ali na Manoel Ribas, que tem o aeroporto, Pitanga, ficou fora dessa malha aeroviária, que é algo que seria importante também para essa região. Essa é uma observação importante, não é, Pessoa? Exatamente. Em primeiro lugar, né, Berimbau, a gente tem que cumprimentar o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O governador Ratinho, junto com o vice-marcipiana, com os nossos deputados, eu conversava ontem ainda com o deputado Artagão Júnior, nosso amigo, deputado Artagão Júnior, sobre essa questão do programa Voe Paraná. E ele falava, né, das dificuldades, inclusive para ajustar a participação de Guarapuava, para ter uma ideia. Eu estava falando com ele sobre a não inclusão de Manoel Ribas, do aeroporto Manoel Ribas, para atender as regiões, as micro-regiões de Pitanga, a micro-região de Ivaiporã. E ele falava, e também o deputado Alexandre Cury, com quem conversei, comentou isso, das dificuldades que a gente tem na estruturação de um programa de rotas, de voos, pelo interior do estado do Paraná e do interior do estado para a capital e da capital para o interior. Por quê? Porque para estruturar, vamos dizer assim, voos de, vamos pegar aí, de Apucarana, de Arapongas, que estão incluídos, né, para Curitiba, ou de Apucarana para Foz do Iguaçu, ou de Apucarana, vamos dizer, para Pato Branco, para Campinas, quer dizer, você tem que criar uma infraestrutura de atendimento no aeroporto, né. Não é simplesmente dizer, olha, vai começar a ter voo no dia 1º de setembro. Você tem que ter ali uma estrutura, um terminal, né, uma pequena estrutura de atendimento às pessoas. Tem que ter banheiros, você tem que ter ali, quem sabe, uma loja onde possa ter alguém atendendo, um local, alguém atendendo para despachar as bagagens ou transportar as bagagens até o avião. Você tem que, possivelmente, estruturar alguma coisa de segurança desse espaço aéreo, né, de limpeza, de manutenção desse aeroporto. Então, eu quero conversar muito isso com o deputado Artagão, com o deputado Traiano, com o deputado Justo, com o deputado delegado Jacovós, com o deputado Arilson Quiorato, Arilson Quiorato, porque a gente entende que precisamos fazer uma luta em favor do nosso centro do Paraná, da nossa região central. Nós teremos voos já ajustados, vamos dizer, de Maringá, nós teremos voos de Apucarana, nós teremos voos de Arapongas, nós teremos voos de Londrina, de Cornélio Procópio, Pelema-Cuborba, Campo Morão, Guarapuava, mas o nosso centro do Paraná, Berimbau, onde nós, da Rádio Nova Era, onde nós, da política estadual e nacional, através do Sérgio Souza, atuamos, que é o centro, que é a região central do Vale do Ivaí, que é o médio Vale do Ivaí, nós estamos de novo ficando de fora. Então, se não houver, assim, um esforço grande da nossa AMUV, da nossa Amocentro, dos nossos deputados, e pedir ao deputado Artagão Júnior que lidere esse movimento, ele que tem uma atuação política muito forte na região de Pitanga, que tem uma atuação política muito forte na região de Ivaiporã, Manoel Ribas, que ele nos ajude a estruturar isso, porque a prefeita Bete Camilo, de Manoel Ribas, sozinha, não vai conseguir viabilizar toda essa estrutura que precisa, né, para termos voos regionais a partir do aeroporto de Manoel Ribas para Curitiba ou para Foz do Iguaçu, o que seria de uma importância, assim, grandiosa. Ontem eu fiz um levantamento, e até baseado naquilo que você escreveu também, eu fiz um levantamento, nós temos em torno de 16 municípios que ficam mais próximos do aeroporto de Manoel Ribas do que dos outros aeroportos que nós temos na região. Então, esses 16 municípios têm 170 mil habitantes. Quer dizer, então, daria para a gente imaginar, sim, uma estrutura de aviões de pequeno porte, no caso serão aviões Gran Caravan, né, Cessna, Gran Caravan, igual aquele Gran Caravan que tem o governo, que transporta confortavelmente 8, 10 pessoas, mas para isso precisa ter um mínimo de estrutura para atendimento ao serviço aéreo, né, e para atendimento das pessoas que vão se utilizar no aeroporto. Então, é uma luta que nós não podemos, vamos dizer assim, sermos fracos na participação. Quer dizer, sempre esta região centro, esta região central, ela fica fora, porque ela está contornada pelas grandes rodovias, que é a 277, que passa lá por Guarapuava, né, a 376, que passa por Apucarana, Mauá, ela está, vamos dizer, contornada pela Via Férrea, que vem de Maringá, Apucarana, Mauá e vai para Curitiba, que vem de Cascavel, Laranjeira do Sul, Guarapuava e vai para Ponta Grossa e Curitiba. Quer dizer, então, ela está contornada por tudo. E agora, quando se estrutura um programa de voos regionais, o programa Voo e Paraná, eu repito mais uma vez o meu cumprimento e parabenizo o governador Ratinho Júnior por essa iniciativa de criar uma malha aeroviária no estado do Paraná, mas se cumprimento também tenho que pedir a ele que olhe com bons olhos, que, quem sabe, faça um atendimento diferenciado, um convênio diferenciado com o município de Emanuel Ribas, com a Amocentro, com a Amuvi, para que tenhamos a possibilidade de ter voos regionais a partir de Emanuel Ribas no centro do Paraná. Não podemos ficar de fora. O centro do Vale do Ivaí, esta região central do Vale do Ivaí, não pode ficar lá para o final da fila, como sempre ficou. Eu estou, como a gente disse ainda há pouco, há 40 anos na vida pública trabalhando por esta região, tenho orgulho de tantas escolas, postos de saúde, hospitais, asfaltos, tudo o que nós fizemos por esta região. Escolas de ensino superior, região administrativa, órgãos públicos que criamos nesta região. Mas falta esta questão de voos comerciais, para que tenhamos facilidade para chegar ao centro do Paraná, amigo do animal. Pessoal, é sempre uma honra tê-lo aqui com a gente, participando, comentando, falando sobre temas diversos. Hoje começa a festa de Caloré, sei que você tem um carinho muito grande com Caloré, a festa do aniversário do município, 58 anos de emancipação política, assim como os demais municípios aqui da região, que o Pessoal tem essa intimidade. Eu queria agradecer a sua participação aqui e deixar à disposição para a sua mensagem final. Um abraço a você, Berimbau, ao Lúcio, ao Serginho, ao Di, à Glória, a todos os amigos da Rádio Nova Era. E um abraço hoje carinhoso, respeitoso, ao município de Caloré, 58 anos. Um abraço ao prefeito Washington, um abraço ao meu compadre, ex-prefeito Mauro Labegalini. Um abraço a todos aqueles que comandaram esse município e que comandam hoje como vice-prefeito, vereador, secretário e a toda a belíssima e valorosa população da nossa querida Caloré. Parabéns pelo aniversário. Um abraço do Orlando Pessuti e até qualquer dia desse. Temos aí uma previsão de irmos juntos a Borrazópolis e o deputado Artagão Júnior, porque nós queremos aí conversar sobre o futuro político desse município. E também quero ter uma prosa aí, Berimbau, com você, com o Di, sobre o futuro da nossa querida Rádio Nova Era. Temos aí os investimentos, as coisas boas que pretendemos juntos fazer com a Rádio Nova Era para que ela seja mais forte, mais poderosa e mais presente, a Rádio Nova Era, na vida de todos, no Vale do Ivaí, por esse Paraná afora e por esse Brasil. Um abraço, bom dia a todos, do Orlando Pessuti, de Curitiba, onde já faz sol e vai ter um dia muito bonito por aqui hoje. Obrigado, Pessuti. Ao vivo com a gente, então, direto da capital do Estado, falamos aí com o ex-governador Orlando Pessuti. Muito bem, 8 horas e 45 minutos e vamos lá seguindo com a programação do Show da Manhã.